Eu quero, neste momento, me dirigir ao povo brasileiro para dizer algumas das matérias que penso devam ser por mim agora enfrentadas. E eu faço, naturalmente, com muita cautela, porque, na verdade, sabem todos que há mais de um mês, eu me recolhi, exata e precisamente, para não aparentar que eu estaria cometendo algum ato, praticando algum gesto, com vistas a ocupar o lugar da senhora Presidente da República. Recolhi-me o quanto pude, mas, evidentemente, nesse período fui procurado por muitos que estão aflitos com a situação do nosso país. Mas, agora, quando a Câmara dos Deputados decide, por uma votação significativa, declarar a autorização para a instauração de processos de impedimento contra a senhora Presidente, muitos me procuraram para que eu desse, pelo menos, uma palavra preliminar à nação brasileira. O que eu faço com muita modéstia, com muita cautela, com muita moderação, mas também em face da minha condição de vice-presidente e, naturalmente, de substituto constitucional da senhora Presidente da República. Obrigado.